Fala galera, aqui é mais um vídeo do Plantio Mestre, Robson falando É galera, olha aí hoje, o que nós vamos falar sobre o que? Muro, é isso mesmo gente Desculpa aí a tonalidade da voz, né? Porque a gente ficou gripado, deu uma sinusite aí Então o nariz meio entupido tem a voz de locutor, né? Então bora lá, o que nós vamos falar hoje gente? Nós vamos falar sobre as caixas, as colunas que nós fizemos Vou explicar aqui como é que foi feito Nós fizemos aqui 5,5 A quantidade aí de metragem que nós fizemos aqui Vamos mostrar a vocês como é que ficou aí Bora lá então galera O que nós fizemos aqui? Nós fizemos 5 colunas, né? Essa coluna, o traço dela aí é 3 por 1, né? 3 de areia, 3 de brita e 1 de cimento E nós fizemos desde lá de baixo, né? Então vamos dar uma chegada aqui O que acontece? Quando você for fazer a caixa, né? Sempre utilizar madeira que não abra, né? Olha lá pra você ver Aqui gente, ela abriu, ó Madeira muito alta A gente esqueceu de fechar aqui Só que nós fechamos depois Aí ficou esse pitoque aqui, ó Nós vamos ter que tirar ele A gente utiliza aqui também o arame Pra dar mais uma esticadinha A gente coloca esse sarrafozinho E ó, tem que ser um concreto bem molinho mesmo É aquele concreto mingau Que eles falam, né? Vou explicar o porquê que tem que ser um concreto aí molinho É quase um mingau aí Por quê, gente? O concreto, ele... Ele infiltra por dentro dos blocos, né? Olha aqui pra vocês verem, ó Tá vendo? Então ele desce e entra pra cá Então ele consegue fazer O ligamento entre os blocos, tá vendo? Aí trava a parede O que trava a parede é isso aqui, ó Né? É a estrutura Então Tem uma outra questão também Que tem que ser bem molinho Por quê? Vou mostrar um caso aqui, ó E vocês vão ver Entender Isso aqui é um deles Mas são bem pouco Tá vendo aqui, ó Ferragem aparecendo Deu buraco Na coluna Então se o concreto tá muito duro Ele começa a ficar todo cheio de buraco Né? Não fica legal, né? Esse estado aqui, ó Eu vou mostrar pra vocês Ficou pior Olha aqui, olha Do lado do outro Olha lá Olha que coisa horrorosa Ou seja Se você coloca Um concreto seco Né? Ou num bate Ou num fio arame Né? Tem que ter uma vibração Tem que ter uma vibração Pra que não aconteça isso Porque na hora que você vibra O concreto ele vai e começa A movimentar Dentro da caixa Ele consegue Entrar Nas arestas Nas frestas aí Dos blocos, né? Onde que precisa de entrar Com a massa Então por isso que nós temos que fazer Uma massa bem molinha Mesmo, tá? É por isso aí, ó Então nós fechamos aqui com Dez colunas, né? Cada Cada metragem aqui Entre colunas São dois metros e meio Então nós fizemos aí Em torno de vinte Acho que é vinte, né? Vinte metros aí Quase trinta metros aí De De muro Né? E esse muro Né? Ficou retinho Olha aí pra vocês verem Retíssimo Do lado vizinho aqui Também, olha lá Bacana, ó Você pode esticar aqui Que o negócio vai até lá embaixo Lá Tranquilíssimo Né? Então hoje nós já preparamos Já aqui Já colocamos Os blocos vazados Pra nós começarmos Encher aqui Nessa parte aqui Né? Então Aonde que nós vamos Iniciar Os blocos aqui E depois lá em cima lá Meu pai já tá mexendo Lá em cima lá Já tá Tirando a terra Que entrou ali Nas caixas E a gente vai Completar Que pedaço Lá em cima Lá Ver se a gente Fecha pelo menos O lado aqui E aí vai ficar O fundo lá Da matinha lá Né? Então é isso Galera É a evolução Aqui do muro Né? Nós já Já estamos com Uma fileira boa O muro vai ficar Com dois metros De altura Ele tá aqui Até tá com uns Sessenta Mais ou menos E fazendo isso A gente Completa aí Nosso Nosso sistema Né? De De fechar A chacrinha Para que os animais Não entrem Aqui mais Né? Então nós estamos Com esse cuidado Aí pra que eles Não frequente mais Aqui A chacrinha Os cavalos Né? Agora tirar os arames Desenformar aqui Né? E bora fazer mais concreto Galera É isso aí As dicas de hoje Pra mostrar vocês Como é que a gente Faz as caixas Aí Tá? E como é que tá O andamento Aí da chacrinha Beleza galera? É isso aí Quem gostou Dá um like Quero se inscrever No canal Se inscreva Não esqueça De acionar o sininho Fica com Deus Um forte abraço Tchau